Doralice e Digital Dubs No meu caminho vejo pedras e espinhos Olho pro céu e sei que ainda há muito mais Eu sei que eu posso ir além do meu destino E tem alguém me esperando no final Vou tropeçando entre muros e esquinas Eu vou sozinha porque eu quero ver o mar Será que um dia alguém vai aprender Eu levo a onda pra ela não me levar Já wanna know, yeah, oh, 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 oh Já, I, you wanna know why people kill Já wanna know, yeah, oh, 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 oh Já, I, you wanna know why... As crianças pretas no Brasil Tão morrendo na escola Tão morrendo em casa De tiros da polícia Essa necropolítica precisa acabar No meu caminho vejo pedras e espinhos Olho pro céu e sei que ainda há muito mais Eu sei que eu posso ir além do meu destino E tem alguém me esperando no final Vou tropeçando entre muros e esquinas Eu vou sozinha porque eu quero ver o mar Será que um dia alguém vai aprender Eu levo a onda pra ela não me levar Já wanna know, yeah, oh, 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 oh Já, I, you wanna know why people kill Já wanna know, yeah, oh, 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 oh O genocídio do povo preto no Brasil precisa acabar Parem de nos matar